A primeira vez, Pedro perguntou a Jesus Cristo, Mestre, quantas vezes devemos perdoar? Sete vezes? E Jesus respondeu, não sete, mas setenta vezes sete. Então, irmãos, o padrão de perdão, de misericórdia, de amor, nosso para com o próximo, tem que ser, no mínimo, o padrão de Cristo. Eu gosto muito de uma frase, que eu sempre cito nos sermões, ela é anônima, e quando se fala de perdão, ela diz a seguinte forma, parecemos animais quando matamos, parecemos homens quando julgamos, parecemos Deus quando perdoamos. Que Deus nos abençoe, e que você faça do perdão, da misericórdia e do amor, a sua regra de vida como cristão. Deus nos abençoe.